Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Voltamos com Assassin's Creed Valhalla e a avalanche de novidades que está chegando no jogo na data de hoje. Galera, é o seguinte, a Ubisoft acabou de anunciar um agrado, um mimo, um agradecimento a toda a comunidade que está acompanhando o jogo e confiando no jogo desde que ele foi lançado, né? E como eu acabei de ver isso aí, eu não entrei no jogo pra ter certeza, tô entrando agora no meu horário de almoço, tá ligado? Pra ver se realmente é verdade ou não. Resetei o jogo, tô abrindo agora, vamos ver qual é que é. E esse presente eu acho que é algo que vocês, mano, quer muito! Eu já tinha porque eu tinha extraído isso na minha versão de PC do jogo, mas agora é oficial e gratuito, né? Pra todo mundo em agradecimento pela comunidade, né? Ter acompanhado e tal, tá tendo paciência com os problemas, enfim, caras. Legal pra caramba, vamos ver, tá carregando. E tá aqui, mano! Olha só, galera! Recompensa divina de graça! Preparamos um presente especial como itens gratuitos, cosméticos e opalas pra agradecer a sua dedicação e suporte durante todos esses anos. Clique nessa notícia pra acessar e resgatar a recompensa divina. Então bora lá! Loja do Animus. E olha aí, manos! Cacetada! Cacetada! Galera, então, já tá vendo aqui, né, ó? O traje do Altair. O traje do assassino lendário Altair. Altera completamente o visual do seu personagem. Então, ó, a gente tá vendo aqui o traje do Altair. O que mais? A gente vai ganhar... Ah, ó, quem não pôde participar do último evento, né, o evento de Yul, em dezembro, acabou, velho, não tem problema. Você vai conseguir pegar esse traje, embora um recolor, né, mas pra quem não pegou, é triste, né? Então tá aí. Você pode pegar gratuitamente agora, sem ter feito qualquer coisa, né, no evento passado. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, é a arma mesmo. Cara, é praticamente todo o pacote que foi dado lá, ó. Com tatuagens, as mesmas tatuagens. Conjunto de assentamento. E 300 de opala, galera. Então, show, fechou. Vamos colocar aqui em comprar. É, beleza, ele tá falando aqui de novo, né, todas as coisas, ok, sim. Já era. Pegamos a recompensa divina. Então agora vamos carregar o nosso save pra poder dar uma olhada, né? Cara, muito foda isso. Legal. Muita gente, né, tava pedindo e me perguntava, pô, Kalil, quando que vem, né, o traje do Ezio, o traje do Altair, pô, não chega logo isso aí. E eu realmente não sabia, mano, não fazia ideia, tá ligado? Mas tá aí, mano, tá aí. O traje do Altair gratuito pra todo mundo. Então, entrando agora no nosso inventário, pode ver que tem aqui mostrando o item, ó, tá lá. Traje do Altair. E olha aí que bacana, mano. Deixa eu tirar isso aqui, tirar isso aqui também. Ele muda completamente, né, o traje. Que você tá utilizando pro traje do Altair. Detalhe, pessoal, um detalhe importante, tá? Eu falo isso por experiência própria em já ter usado esse traje de maneira ilícita. Se você não tiver nenhum capuz aqui, obviamente você não consegue subir o capuz dele, tá? Ele fica com essa aparência de que tem capuz e tal, mas não usa. Então, coloque qualquer um pra que você consiga utilizar ele da maneira que tem que ser, né? E, pô, Calil, qual que é a maneira que tem que ser? É isso aqui, né, irmão? Ó. Ah, moleque. Olha aí. Olha o Altair picão aí, mano. Altair de barba, né, mano? Só por Deus. Mas aí vocês tiram, né, pessoal? Óbvio, pra ficar mais parecido com o personagem possível. Vocês tiram a barba e tal. Deixa lisinho, bonitinho. Pô, cara, achei muito legal. Obrigado, Ubisoft, porque, poxa, mano, era triste a gente jogar com esse traje, a galera do PC, né, nós, conseguirmos jogar. E o pessoal do console, não. Pô, não fazia sentido, pô. E nunca que a Ubisoft falava quando que chegaria. Então, agora chegou, pessoal. É oficial. O traje do Altair tá disponível pra todo mundo pegar como recompensa da empresa. em agradecimento à galera que tem acompanhado todo o trampo deles, como eles disseram ali, né, por todos esses anos. Então, pessoal, é isso aí. Vídeo rápido, só pra trazer a novidade pra vocês. Corram pra ontem pegar o traje de vocês, os opalas e tudo que eles trouxeram ali que a gente mostrou, beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Valeu!